Tá gravando E aí gente, tudo bem com vocês? Tô de volta Pra quem não me conhece, eu sou o Diósner Venâncio E esse é meu vlog E hoje eu quero compartilhar com vocês Que eu tô muito feliz Porque hoje eu vou levar minha namorada lá no centro Pra ela fazer umas compras Beijar na boca, né? Quem não gosta de beijar na boca, né gente? É muito bom, cara E a minha namorada, ela é muito gata Então se você me vê pela rua Não chega nem pergunta se ela é minha namorada Porque eles vão saber que ela é minha namorada Porque ela vai estar comigo, lógico, né? O quê? É verdade Tá? Chegou uma mensagem aqui Fala irmão, deixa eu te perguntar De como tu levar a minha namorada hoje Pra comprar lá as paradinhas lá no centro Porque Eu vou estar muito ocupado Como eu tinha dito pra ti, eu pedi pra te levar lá De como tu levar lá no centro Ela vai fazer umas compras Ela vai comprar algumas coisas só Pro evento que vai acontecer Tá bom? Beleza irmão, firmeza, falou Será que eu parei o vídeo? Não maria que ninguém tenha escutado, né? Que ela não é minha namorada